Alô pessoal, começamos aqui, aqui no Camp Nou, agora, segunda copa, segunda copa patrão sinuca, no bisono e cobrinha, o cobrinha vai jogar agora, esse é o cobrinha, o cobrinha, muito seguro, agora, matou, matou, é lubizão de cobrinha, cobrinha joga de novo, cobrinha muito seguro, joga muito tranquilo, é muito frio, errou, deixa o cobrinha de Brasília, mas deixa a bola na boca, deixa a bola na boca, é lubizão de cobrinha, cobrinha de Brasília, eita, joga muito, jogou bem, lubizão, capricha, cobrinha, Lobizão de cobrinha, segunda copa, patrão sinuca, cobrinha, a unidade deixou na boca, cobrinha errou, quando erra deixou na boca, hein, e o cobrinha está tirando a bola dele, hein, canal sinuca do Recórdio Direto, o campeão da sinuca brasileira, segunda copa, patrão sinuca, é, o cobrinha joga muito, é lubizão de cobrinha, hein, é jogo bonito, jogo forte, o lobizão errou uma bola que não deveria errar, o lobizão, o que aconteceu, lobizão? não sei o que cobrinha pensou, mas é, é o jogo, mas tirou, veio pra cá, né, ô, cobrinha, você não podia ter, não merecia ter errado essa, canal sinuque do Recórdio Direto, o campeão da sinuca brasileira, é, lubizão matou uma bola boa, cobrinha errou uma bola que não podia ter errado, né, é, o lobizão também errou uma bola, que eu não queria errar, né, e pode, não, canal sinuca do Recórdio Direto, que é o lado do betão de Rondônia, patrão sinuca, só a gente boa aqui, partida entre o lobizão e cobrinha, cobra d'água de Brasília, cobra d'água da sinuca brasileira, cobrinha vai jogar, também jogou, hein, é, jogou bem, mas não conseguiu matar, mas deixou a bola na boca, e deixou a bola pro cobrinha, hein, deixou a bola pro cobrinha, o cobrinha não despeça, hein, jogou aqui no Campe Nuga, o pessoal presença do patrão sinuca, o betão de Rondônia, e os amigos de Brasília, e o jogo entre cobrinha, e o jogo defendendo cobrinha, com a culpa, É, colou sua bola Cabrinha colou a bola Mas tem muito jogo, hein? Caramba, cobrinha, você trouxe a bola Muito boa O canal do suco do reto, o suco brasileiro O bicho é perigoso, cobrinha Mais outro, jogou muito forte Mas tá bom É, cobrinha e lobisomem, hein? É, lobisomem também joga muito, hein? Matou uma bola O lobisomem na meia-noite vem a mão do jogo, hein? Tá, mano o jogo dele Olha o que cobrinha faz agora Na jogada, vem a cobrinha Quase cegava, cobrinha É, lobisomem Quase cegava o jogo de graça, cobrinha Vamos ver o que o cobrinha faz agora A partida está Me segura nessa bola, hein? Não mata, mas deixa na boca, hein? Joga pesado, joga seguro É, lobisomem é perigoso Olha Não fez do jeito que queria Não foi o que queria, né? Fizem bombeiro, cobrinha mata Fizem bombeiro pro cobrinha mata Falei Defendeu pro cobrinha, mas não é defendido pro cobrinha O cobrinha começa o jogo Ê, cobrinha Vai pra brigar na primeira, hein? Vai lá pra cobrinha